A MAERJ completa este ano sua terceira década de existência. Foi inaugurada em 29 de novembro de 1991 por magistrados que atuavam em duas entidades distintas. Uma delas reuniu desembargadores e juízes do Rio de Janeiro, capital do estado. A outra, sediada em Niterói, era integrada por magistrados encarregados do trabalho jurisdicional nos limites do antigo estado do Rio de Janeiro. Da fusão dessas duas entidades nasceu a MAERJ há 30 anos. A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro inicia com esse filme uma série que se propõe a contar um pouco da história de nossa entidade. Os filmes serão postados nas redes da associação ao longo deste ano. Neste primeiro capítulo, para falar sobre como surgiu a MAERJ, ninguém melhor que o desembargador desembargador Tiago Ribas Filho, ex-presidente do Tribunal de Justiça. O prezado desembargador Tiago foi o primeiro presidente da MAERJ no bienio de 1992-1993. Vamos ouvi-lo. A iniciativa foi mais dos pertencentes ao estado da Guanabara, que um grupo bastante grande estava resolvido. Aqui a gente, constituindo um estado único, nós não deveríamos ter associações separadas, inclusive para podermos agir junto à Associação dos Magistrados Brasileiros. Na época, o presidente era o desembargador Odir Porto, de grande qualificação. Naquela época, os juizados especiais estavam sendo instalados e essa foi uma das grandes preocupações daqui da turma do Rio de Janeiro, da nossa capital. A justiça mudou bastante. As associações são importantes, porque antigamente elas agiam só isoladamente e também não tinham uma grande preocupação com o aspecto da cultura, de palestras. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós começamos todas as segundas-feiras com palestras de colegas e de pessoas que eram até de outros estados que vivem aqui. Então, devagarzinho, com esses encontros assim, nós fomos ficando mais ligados. Então, as coisas foram progredindo devagarzinho e crescendo. Um crescendo que chegou ao ponto onde nós estamos hoje. Nós tínhamos uma preocupação muito grande com o capítulo do Judiciário na Constituinte. Então, de todos os estados, as associações dos estados e também lá mesmo de Brasília, nós fizemos grupos para conversar com os deputados, os senadores, os senadores, que muitos deles não conheciam nada a respeito do Poder Judiciário. Eu tive um senador que, quando eu procurei, disse que gostaria de falar com ele sobre o capítulo do poder, ele disse, detesto o Poder Judiciário. Eu levei um soco na cara e digo, como, Pronto? Detesto? Não, porque o meu antecessor, que foi governador lá no Paraná, ele sempre nos prejudicava, esse negócio todo e tal. De maneira que a gente encontrava de tudo lá. E foi muito bom, aquele trabalho foi muito bom. E valeu a pena, como não poderia deixar de ser, né? Porque a união sempre faz a força. O senhor se reconheceu? Conheci. Aqui é o Renato Manesca, Vivaldi Brandão Couto. Aqui é o Luiz Antônio de Andrade, Fonseca Passos. Fonseca Passos também é um gigante na questão de nós fazermos essa união. O Manesca do nosso lado, do lado de lá, houve uma reação um pouco maior, inclusive por parte de um grande juiz que agora faleceu, é o Moroera. Mas foi uma coisa que foi realmente muito boa. Tanto assim que o resultado nós estamos vendo, né? Há uma união e os juízes não são mais isolados. Eles se encontram bem. A minha turma de juízes foi de 1966. E até hoje os nossos juízes se reúnem uma vez por ano. Eram 37 homens.